Oi! Pode entrar. Tudo bem, obrigado. Vou te deixar aqui. Senta aí. O ônibus hoje em dia não passa mais assim, nesse horário. Oi, tudo bom? Então, qual é o seu talento? Eu sei fazer imitações e muito bem, por sinal. Entendi. Você pode dar um exemplo de imitação? Eu, inclusive, sou especializado em Nelsons. Nelsons. Não, Nelsons. Nelsons. Qualquer Nelson. Você tem aqui uma lista de Nelsons que eu sei fazer. Nelson, Nelson. Ah, Nelson Rubens. Conhece Nelson Rubens? Aquele fogueiro, sabe? Que fala da vida dos outros. Ele faz mais ou menos assim, ó. OK! OK! É, esse é o bordão dele. É, eu sei. É isso que eu sei fazer dele. Você faz só esse bordão dele? É, o bordão dele que é o mais famoso dele, né? Entendi. Ele fica falando da vida dos outros. Isso daí qualquer um faz, né? Mas é Nelson. Tá certo. Então, tem algum outro Nelson aqui? Tem. Esse Nelson aqui é muito bom. Tem que afastar um... É... O que que você tá fazendo exatamente? É o Nelson Nedi. Ele era cantor... Tinha, sabe? Aquele anão que canta bastante. Ah... Quer dizer, ele cantava, né? Porque já morreu, né? Não sei se você sabe. Morreu, morreu. Ah, é. Anão morre mesmo. Ah... Mas não tem a voz dele? Não, é porque é mais corporal mesmo, assim, né? Porque a voz dele eu não consigo chegar no tom. É mais corporal mesmo. Então, você é um ator completo. Você trabalha na voz, no corpo? Eu sou bastante aplaudido nos meus shows com o corpo do Nelson Nedi. Ah, então você já chegou a apresentar esse trabalho? Sim, eu me apresento. Apresento muito. O Nelson Nedi é o que eu mais apresento, assim. Só que é coisa rápida. Tipo, de 5 segundos eu fico abaixado e acabou, só. E as pessoas pagam pra ver isso que você faz? Meus familiares, sim. Alguns amigos. Mas isso não chega a ser um show, né, no caso? A partir do momento que a gente sai de casa pra trabalhar, eu acho que é show. Eu tenho outro Nelson, deixa eu ver. Ah, esse Nelson aqui é ótimo! Esse Nelson aqui é ótimo, ó. Nelson Piquet, sabe o corredor? Esse, mas é que eu queria lhe fazer um comentário que é o seguinte. É, você faz o Nelson Piquet mais dentro do carro, assim, né? É, não, é assim, porque o Nelson Piquet, o que ele fazia mais além do que dirigir? Não fazia mais nada, né? Só dirigia. É, né? Saiu um pouco de Nelson. Marcelo, pode ser Marcelo? Marcelo, faz o Marcelo aí. Marcelo, o Rezende que é de polícia, aquele da polícia, sabe? Da polícia. Marcelo, tá, Marcelo, Marcelo é assim, ó. Percival, tem necessidade disso, Percival? Olha, aquele vagabundo ter feito aquilo com aquela moradora de rua. Corta pra mim, corta pra mim, corta pra dezoito, corta pra dezoito! É, mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Gostou? Parabenizado. Obrigado, eu tentei, saí de novo. É, mas eu acho que é o seguinte. É, eu acho que não pega bem, assim, esse tipo de comédia, porque o Marcelo, a gente faleceu e tal, pode pegar mal. Se a gente não tá gravando entre a primeira e a segunda temporada do Vale do Amor, quem sabe Marcelo Rezende podia estar vivinho, entendeu? Gravando, ninguém precisa saber disso. Tá bom, cara, é você direta com você, que é o seguinte, eu acho que você, assim, o seu estilo não cabe no Vale do Amor. Mas como que o meu estilo não cabe no Vale do Amor? O seu texto, entendeu? O jeito que você fala. Cara, eu estudei, eu tenho o BRTRO, a sigla lá, eu estudei pra caramba pra eu chegar aqui pra você falar que eu não tenho perfil, porque acha que você consegue iludir atorezinho que passa na rua e vamos gravar um vídeo. Tio, não vamos gravar um vídeo não, porque eu sou estudado, eu sei o que eu tô fazendo. Eu vou em casa, até eu decoro, eu trabalho no frente do espelho, eu trabalho no chuveiro e você vem com esse textinho de merda, com essa resenha de merda, aqui ó, dizendo que eu não tenho perfil. Eu estudei, que eu tenho BDST e eu não tenho perfil. É isso? É, cara, acho que, mas boa sorte na sua carreira, você é muito bom, realmente, tem muito sucesso aí, certamente, mas... Agora é boa sorte, você vai precisar de ator, você vai precisar de ator. Faça bem. Olha pra mim. Gostou?